Olá pessoal, professor Leandro C.D. Silva de novo, hoje vou trazer um assunto que não tem nada a ver com política não, tá legal? Então fica tranquilo. Vocês sabem que tem muita coisa aqui que eu falo, tem muitos vídeos que eu abordo sobre o empreendedorismo, sobre negócio, administração, que é uma área também que eu gosto muito, que eu atuo e ministro aulas. Gente, hoje, nós estamos falando hoje, são dia 11 de novembro, daqui a alguns dias começa a época da black fraud no Brasil, né, a famosa black friday, então olha, cuidado, muito cuidado. Ontem estivemos no shopping, fui comprar umas lembrancinhas, aproveitar, comprar aquela questão toda e então entrei numa loja de departamentos, a C&A, eu vou falar o nome porque é importante, e nós vimos lá descontos até 70%, legal, bacana, que bacana, beleza, tranquilo, vamos lá olhar, porque de repente eu vou comprar uma lembrancinha, no caso, pra um presentinho, tranquilo. Então comprei, não sei se dá pra vocês verem, essa blusa aqui, tá, e tava constando na promoção que ela custava R$25,99, só que se você comprasse duas peças, né, claro, de cores variadas, ela sairia por R$19,99. Eu falei, ah, bacana, legal, então vamos lá, tranquilo, porque sendo eu uma pessoa que confio plenamente no sistema brasileiro, né, o que que eu fiz? Eu fui lá, então antes de alguém chegar e falar aqui, não, aqui ó, deixa eu ver, aqui está, não sei se dá pra vocês verem muito bem não, a notinha tá aqui, no total deu R$51,00, recebeu desconto de R$12,00, pra pessoa com número, legal, dá pra vocês verem aqui, R$25,99, legal, né, pois bem, então vamos lá então agora, perceba que a etiqueta ela tem uma cola, ou seja, eu fui lá, fossei, opa, deixa eu fazer aqui mostrando, pra ninguém descear e depois falar que eu colei em cima, né, então aqui, eu fui fuçando, fui fuçando, aí eu tiquei, olha pra vocês verem aqui, gente, não sei se dá pra vocês verem, deixa eu ver melhor aqui, porque às vezes tá péssimo aqui, olha, olha o preço original da peça, olha, R$19,99, gente, é um absurdo o Brasil, é um absurdo, aí eu pergunto pra vocês que estão aí na área da justiça, isso aqui nos Estados Unidos, cara, é no mínimo mil dólares de indenização, porque lá é sério, né, é um país sério, aqui a C&A pegou uma peça de R$19,99, meteu ela R$25,99 pra dar um desconto falso, cuidado galera, cuidado vocês que estão assistindo meu vídeo aí, cuidado, é época de black fraud e quem tá falando, eu não falo, o provo, um bom dia pra todo mundo.